O aplicativo CapCut é um editor de vídeo completo, rápido e com várias opções de ferramentas para suas edições. Ele é gratuito e está disponível na loja de aplicativos do seu celular, sendo uma ótima opção para você que quer editar um vídeo simples ou mais complexo. Na tela inicial do aplicativo, você vai encontrar várias opções antes de iniciar seu novo projeto, como por exemplo. Para criar um objeto rápido e bem editado, você pode usar a opção Shortcut, onde, selecionando apenas algumas imagens e vídeos da sua galeria, o CapCut já te oferece possibilidade de modelos com músicas para a criação de vídeos mais simples. Mas, caso nenhum modelo te agrade, você pode usar modelos criados pela comunidade do CapCut. Todos os modelos você pode editar e alterar da forma que quiser. Mas, para editar um vídeo mais trabalhado, você pode usar a opção de Novo Projeto, onde você pode criar um projeto do zero, apenas selecionando o vídeo que você vai editar. Uma dica, assistindo as configurações do CapCut, você pode remover o encerramento padrão, que geralmente fica no final do vídeo, sem a necessidade de ficar apagando toda vez que você criar um novo projeto. Começando na aba de edição do seu projeto, vamos ter vários tipos de categoria com ferramentas para editar seu vídeo. Clicando na categoria de editar, você pode cortar partes do seu vídeo com a ferramenta de VG. Alterar a velocidade em até 100 vezes com a ferramenta de velocidade, e adicionar animações de entrada e saída com a ferramenta de animação. Uma ferramenta especial é a Estilo, que traz possibilidades estéticas com efeitos que transformam seu vídeo. Você pode ajustar e extrair o volume do seu vídeo, remover seu fundo com o Chroma Key, ou utilizar a inteligência artificial do aplicativo para remover o fundo do seu vídeo. Ela consegue remover o fundo sem a necessidade de ter um pano verde atrás de você, além de utilizar ferramentas de ajuste de cores, estabilização de vídeo e colocar efeitos de voz. Já na categoria de áudio, você pode adicionar suas músicas salvas no projeto, ou usar as músicas do próprio CapCut. Mas lembrando, que as músicas do CapCut contém direitos autorais, então pense bem as de exportar no YouTube, caso utilize a biblioteca de músicas do CapCut. Você também pode usar efeitos sonoros para aumentar a imersão do seu vídeo, e gravar áudios a partir do próprio editor de vídeo. Na categoria de texto, você pode criar suas legendas e alterar coisas como fonte, estilo, tamanho e animação dos seus textos, além de usar modelos incríveis para sua edição. Uma ferramenta extremamente útil na categoria de texto é a ferramenta de legenda automática, onde cria legendas das suas falas durante o vídeo, de uma forma bem rápida. Apenas selecione o tipo de som e idioma, assim o aplicativo criará textos baseados no que você falou no vídeo. Todos os textos são editáveis, por isso fique atento às frases e palavras erradas geradas na legenda automática. Já na categoria stickers, você pode usar vários tipos de figurinhas para estilizar o seu vídeo. Agora indo na categoria de camada, você pode adicionar uma imagem ou vídeo para sobrepor a sua mídia principal. Mas, além de utilizar as mesmas ferramentas da categoria editar, você agora pode alterar a opacidade e adicionar keyframes. Keyframes são pontos específicos de movimento que você pode adicionar na sua imagem ou vídeo, onde você pode determinar onde ele vai começar e até onde ele vai se deslocar na tela. Adicionando os pontos-chaves, você consegue utilizar a ferramenta gráficos para controlar a velocidade de cada ponto de animação. O CapCut contém uma grande biblioteca de tipos de efeitos para você transformar seu vídeo em uma edição profissional, podendo usar ferramentas para aplicar efeitos visuais no vídeo ou aplicar efeitos de corpo na pessoa que está sendo apresentada no vídeo. Em filtros, você pode alterar e transformar o visual do vídeo em um outro tom de cor. Conseguindo usar filtros com cores mais quentes e vívidas, ou mais desbotadas, e sem cores. Fica a sua escolha que tipo de filtro você quer aplicar no seu vídeo. Já nas categorias de formato e tela, você pode alterar a proporção de tela do vídeo, ou aplicar um fundo com uma cor e imagem e ajustar o desfoque do vídeo da maneira que preferir. Uma parte bem importante durante o processo de edição do vídeo é o tratamento de cores. Você pode melhorar as cores do seu vídeo a partir da categoria Ajustar e Exportação, onde ela te disponibiliza ferramentas para arrumar o brilho, contraste, saturação, temperatura, nitidez, entre outras. Então, após ter editado seu vídeo, você pode exportar para a sua galeria, sendo possível exportar até em 1080p e 60 frames por segundo. Lembrando que dependendo do seu celular ou tamanho do seu projeto, a exportação pode acabar demorando. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. E acesse a playlist para conhecer outros vídeos. Tchau! E aí você não estava gravando eu, sério? Tchau!